Com licença, Nebizete. A gente tem uma surpresinha pra você. Olha só quem veio te visitar, Nebizete. Será que ela tá dormindo? Que nada. Vou resolver isso rapidinho. Nem adianta fingir, Nebizete. A gente vai tirar você dessa cama nem que seja a força. Nebizete? 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 Pelos dedos. Por favor, não fala que ela morreu. Nebizete? Chame a serva. Nebizete? Acho que ela tá desmaiada. Nebizete, fala com a gente. Nebizete, acorda, Nebizete. Nebizete? É, tá muito pálido, gente. Nebizete. Ela acordou. Essas ervas são ótimas pra isso. Como se sente, minha rainha? Eu... Eu não sei. O que já aconteceu comigo? Encontramos você desmaiada aqui. Sabe sei lá quanto tempo você tava assim. Agora a senhora precisa se alimentar muito bem. E descansar. A senhora perdeu muito sangue ultimamente. Quem disse que ela aceita o que a gente traz? É. É recusado tudo. Nesse caso, senhora Nebizete, eu vou precisar comunicar ao rei sobre o seu estado. Não, não. Por favor, por solomão, não fala nada pra mim. Sinto muito, minha rainha. A senhora não pode esconder uma coisa dessas. Seu estado requer atenção e muito cuidado. Nós vamos deixar o rei ciente de tudo. Já que vocês me deixaram escolher, então eu mesma conto. Por favor. Só isso que eu peço. Tudo bem. Mas a senhora vai me prometer que vai se alimentar direito. Que vai comer e beber tudo o que eu indicar para as suas servas. Combinado? Combinado. Podem trazer o que vocês quiserem. Peguem todas as orientações com o médico e preparem tudo. Rápido. Estimo melhor, minha rainha. Eu vim te fazer uma surpresa, mas você que deu um susto em todo mundo. Amor, minha amiga. Obrigada. Me desculpem, todas vocês. Mas e se o Salomão quiser te ver? Ele chamou por ela ontem, mas ela recusou. Se ela recusar de novo... Ele vai botar a outra num lugar. Ai! Eu queria tanto... dar um herdeiro para ele. Eu vou te fazer um herdeiro para ele. Eu vou te fazer um herdeiro para ele. Eu vou te fazer um herdeiro para ele.